Bom pessoal, para fazer o corte aqui então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o meu plano de corte, onde é que vai passar essa linha. Então eu vou pegar uma linha ali e vou passar no meu projeto, uma linha paralela a essa linha aqui. Então esse aqui vai ser o meu plano de corte, tudo bem? Vamos ver se a posição dele está boa. Aqui não está muito boa, não está mostrando essa janela, eu posso mover ele um pouquinho para baixo, para ele cortar aquela janela e acho que mais ou menos aqui seria a melhor posição. Então eu estou mostrando essa esquadria, vou mostrar essa esquadria e esse nicho, essa esquadria, parede, essa esquadria em vista, essa parede e o resto do terreno. Essa mesma linha eu tenho que passar no primeiro pavimento, lá no subsolo, e ela tem que estar na mesma posição, para que eu não comece a representar coisas diferentes. Então eu vou copiar daqui para a parte de baixo. Já vou aproveitar que a gente tem na nossa implantação, eu puxei aqui da situação as curvas de nível. Então eu posso já desenhar o terreno, trazendo essa informação. Aqui eu teria que determinar qual é a direção. Posso fazer aqui um triângulozinho. Depois eu vou botar isso aqui, quando eu determinar a escala. É só para eu não me perder em relação a qual é o lado do corte, o lado que eu estou olhando. Então eu vou cortar aqui olhando para cima. Mesma coisa aqui. Bom, eu posso copiar isso aqui para o lado, só que eu já vou tirar a informação que agora não me interessa um pouco. Por exemplo, a chura do piso, mobiliário, isso aqui não precisa para o corte da arquitetura. Vou ocultar o meu layout, vou ocultar a chura do piso, e o resto eu posso deixar. Que são as esquadrias, parede, as cotas e alguns textos que eu já coloquei. E aí uma vez que isso aí está oculto, sim, eu posso copiar para o lado. Olha, via de regra eu estou copiando, estou fazendo o que? Cortando isso aqui e olhando para cima. Primeiro eu vou determinar uma linha de corte, uma linha de piso, o solo. E a partir daqui eu vou começar a marcar as minhas alturas. Mas em relação ao quê? Em relação a essas paredes que eu estou cortando. Então eu vou lá, rei, e vou marcar. Aqui eu tenho um limite de piso, aqui eu tenho uma parede em corte, e vou continuar fazendo essas linhas, tá? Que estão me mostrando aonde eu estou cortando o edifício. Tá, essa linha do solo, como o nosso projeto é totalmente inclinado, né? Eu poderia marcar a linha do solo aqui, ou eu poderia marcar, como eu estou começando no primeiro pavimento, eu vou desenhar do primeiro pavimento para cima e depois eu desenho do primeiro pavimento para baixo, tá? Então a gente sabe que essa aqui vai ser o piso da minha sala. E a partir da minha sala eu tenho um pé direito nessa área aqui, ó. Se eu medir com um escalímetro, eu vou ver que o topo da minha edificação tem 240 cm, né? Posso dar um offset de 240. Ok? Isso aí vai ser esse ponto externo dessa parede aqui, ó. Então eu vou dar um trim nessa linha, só para marcar o pontinho ali onde começa. E essa cobertura, ela termina aqui. A gente poderia calcular a inclinação. A gente poderia calcular a inclinação, a gente deveria calcular a inclinação, né? Mas como não é um projeto que a gente vai fazer mudança, a gente não precisa, né? Pode pegar direto a medida. Mas na nossa... Nos nossos projetos a gente vai calcular a inclinação. Essa altura do meio ali, se não tiver errado... Então vamos ver interno, né? Até a parte de baixo da laje, a gente tem 230. Já está errado. E nessa área aqui, ó, a gente tem até a laje, até a parte de baixo da laje, 370. Então vou dar um offset de 370. Essa linha aqui, é a linha da minha cobertura, tá? Do telhado que está cobrindo essa área aqui. Aqui eu tenho o alinhamento da minha esquadria, que eu não passei ali. E aí, basicamente, é desenhar, tá? Por exemplo, isso aqui é uma esquadria. Depois eu vou desenhá-la corretamente. Mas eu sei que isso aqui vai ser a alvenaria vista. Vai ser, aliás, a linha da esquadria. Esse aqui também vai ser a linha da esquadria. Essas duas vão ser a esquadria um pouco mais fino. E eu vou desenhar depois as partes horizontais da minha esquadria, né? Porque aquilo ali são 3 panos de vidro. E eu tenho a janela de correr no meio. Depois eu vou desenhar como é que é essa esquadria aqui de lado. Essa linha que eu tenho aqui, ela é uma linha de alvenaria em vista. Dessa parede aqui, ó. E esse lado aqui é um piso desnível, né? Um desnível que eu tenho de uma laje pra outra. Mas eu posso deixar ela, por enquanto, como alvenaria vista. Botei essa laje. Aí sim, ó. Não tô passando, não tem nada nesse ambiente. Mas essa parede aqui vai chegar até a minha laje. Eu vou dar um trim nela. Tirar ela a partir daqui. A mesma coisa com cada uma dessas paredes. Tem que desenhar o outro lado dessa laje. Que pega essa área aqui, né? Então, vamos pegar esse ponto aqui. Primeiro eu tenho que ver qual é o desnível da garagem. Então, do piso do térreo até a garagem. Eu tenho 110 centímetros de diferença. Essa garagem tá mais alta, né? Então, vou dar um offset de 110 centímetros pra desenhar esse piso aqui. Ok? E a partir daqui eu tenho 330 centímetros. Offset de 330 centímetros. Essa linha, então, aqui, ó. Que vai interno até essa aqui. É a linha da minha cobertura desse lado de cá. Tá? Então, essa parede chega até a cobertura. Selecionar essa linha e tirar de lá. Essa parede aqui também. Que divide a dependência da empregada da garagem. Ela também chega até a cobertura. Essa parede da dependência da empregada. Chega à cobertura também. Essa aqui é menor do que a cobertura. Né? Essa área aqui, ó. Eu vou ter que ter uma distinção, né? Do que que eu tenho em corte e o que que eu tô vendo em vista. Tá? Então, depois eu tenho que prestar atenção nessa área aqui, ó. E essas duas chegam também até a cobertura. Bom, aqui eu comecei a determinar, então, as minhas alturas, né? Do primeiro pavimento ali, ó. A laje que eu tenho. As alturas que eu vou ter dentro do meu ambiente. E, a partir da garagem aqui, as alturas que eu vou ter. Eu não botei espessura de nada ainda, né? Mas a gente tem uma espessura dos pisos, das lajes, que a gente precisa colocar. Tá? Então, por padrão, se não souber, pode botar 15 centímetros. Que a gente tem uma laje, se ela não é apoiada no chão, que é o espaço pra colocar ferragem, concreto. Uma laje de concreto maciça. Tá? Vou deixar com 15 por enquanto. Então, 15 aqui. 15 aqui. Só que essa laje que tá aqui, a gente tem o desenho dela, que ela é uma laje nervurada. Que tem 50 centímetros de espessura. Então, essa laje de 15, ela vai vir até a passarela, né? Não vai pegar esse vão aqui, ela vai vir até esse ponto aqui. E depois, a partir dessa linha, eu começo uma laje nervurada. Então, vou encerrar essa espessura aqui. E dar uma segunda espessura de 50. Que vem dessa linha, até essa linha. Isso aqui é a laje nervurada. Então, vou até fazer um retângulo aqui, que a gente consegue desenhar ela melhor depois. Então, eu vou fazer um retângulo aqui. Que eu posso começar a limpar só o desenho e tirar o que eu não preciso. Então, eu vou ter aqui a minha parede de fora da garagem, a parede interna da garagem. A minha dependência da empregada, que eu tenho uma janela aqui. Que agora eu preciso determinar as alturas dela. E eu vou desenhar esse vazio aqui. Janela da cozinha aqui, eu também vou desenhar. E essas paredes estão chegando nessa laje nervurada. Tem uma lajezinha aqui. Tem uma lajezinha aqui. Bom, a nossa cobertura aqui, a gente precisa entender, né? Aí, como é que funcionam essas estruturas das lajes e como é que vai funcionar a cobertura. Nossa cobertura, a gente sabe que é uma laje de concreto. A gente tem, inclusive, o projetinho das estruturas, das vigas dela, que estão por cima da laje. Então, a gente vê em corte ali, né? Essa estrutura. E em cima dela, a gente tem só as ripas e a telha. Então, a gente vai fazer a nossa laje aqui. A gente vai dar um offset da laje. Fazer uma laje bem fininha de 10. Que não tem uso ali em cima, né? E a partir desta laje. Vamos ver as espessuras aqui. As minhas vigas têm 30 de altura e mais 10 do telhado. Então, eu posso fazer isso. Um offset de 30. E um offset de 10. Laje de concreto. Esse vazio vai virar estrutura. E aqui eu tenho a minha cobertura. Então, a minha estrutura, de acordo com o meu desenho, ela vai estar em cima dessa parede aqui. E aqui. Assim. Eu tenho em cima dessa parede que não está em corte, mas a estrutura continua aqui, né? Então, se eu olhar aqui, ó. Deixa eu ver onde é que está a estrutura do telhado. Aqui, ó. Tem uma viga. Uma outra viga e algumas vigas horizontais que passam aqui, ó. Tá? Então, como o nosso corte está passando aqui, estou olhando esse elemento aqui de concreto. Esse elemento de concreto. E eu vou ter outras estruturas secundárias do telhado, né? De madeira passando por aqui. Tá? Então, eu desenhei aqui, ó. Esta vigazinha de concreto. A segunda está passando nesse alinhamento aqui, ó. Isso, se eu for desenhado um projeto do zero, eu vou determinar, tá? Eu que vou pensar a respeito da estrutura do telhado, onde é que ela se apoia e como é que ela é feita. Então, eu vou ter uma linha lá, da laje. Que está chegando no topo do telhado ali. E aí Então, eu vou ter uma linha lá. Aqui tem uma calha de concreto, a gente vai desenhar ela também. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E a mesma estrutura para esse lado aqui. Então, vamos lá. Essa estrutura aqui, eu vou repetir aqui depois, de acordo com o projeto que a gente tem. Só não vou gastar muito tempo aqui agora para a gente não poder discutir outras coisas mais pertinentes. Senão, fica aqui, é só a repetição de um desenho. Não estou acrescentando a respeito de como que ele é feito. Essa, a gente tem um geral aqui, dessa área aqui. Faltaria essa janela aqui, que a gente tem que decidir as alturas. Isso que eu tenho em algum corte aqui, eu tenho as alturas dela. Então, como é que eu marco isso, marcar essa janela aqui? Peitoril de 120 é a altura que vai daqui, onde começa a escada, a janela. Então, um offset de 120. E a altura dela, 130. Vou fazer um corte aqui. E aí, essa linha que eu trouxe é uma extensão da janela aqui, uma moldura que a gente tem. Então, vou continuar esse desenho aqui. Eu teria que pegar essas alturas, mas basicamente é isso aqui. Essa linha aqui continua. E essa linha aqui continua. Essa linha é referência também, posso deletar ela. Então, eu começo a limpar esse corte. Isso aqui é o Venaria Vista, que é a continuação dessa parede. Eu vou ter a minha esquadria. Eu não desenhei nada que não é em corte até o momento, mas eu vou ter coisas em vista. Então, eu tenho que desenhar essas janelas aqui, como eu desenhei essa aqui. Aí, eu vou desenhar a esquadria, propriamente dita em corte. Botei ali... O cachilhozinho da esquadria. Eu posso, como a gente vai fazer em escala 1 para 100, fazer uma simplificação. Então, eu vou desenhar a esquadria. É um pouco mais... Então, eu vou desenhar. Aí eu vou pegar esse mesmo corte Que eu passei aqui E vou traçar a parte de baixo Então desenhar esse meu terreno Desenhar essa parte de baixo E eu vou fazer isso Da mesma forma como eu fiz a parte de cima Então vamos ver a altura que eu tenho Da área do subsolo ali Até o terreno Então eu tenho 2 metros e 80 E vou desenhar as minhas referências aqui A minha laje que está em corte E aí E aí E aí E aí Esse murozinho de arrimo Que tem 80 de altura E o guarda-corpo aqui também desenharia E aí 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 Isso aqui desenhado Falta eu desenhar o perfil do terreno então Que a gente não desenhou Aí o perfil do terreno Tem várias maneiras de fazer isso A gente sabe que ele está assentado nessa área aqui Então em princípio eu deveria conseguir Continuar ele aqui Mas esse aqui Se ele está de metro em metro Eu poderia fazer as linhas aqui de metro em metro Só tirar esse pilar aqui que ele vai me incomodar Então é nesta linha que eu estou passando o perfil do terreno Poderia fazer isso aqui Cortar ela E dar Um rei E aí E aí fazer o perfil aqui Eu sei que está subindo de metro em metro E encontra naquele ponto Então uma linha Offset a cada 100 Um, dois, três, quatro, seis E aí eu posso fazer um perfil E aí eu posso fazer um perfil mais liso ou mais contínuo Como aqui ele está retificado eu posso fazer ele reto mesmo Vamos ver aqui Aqui eu sei que ele faz isso aqui Vai vir por baixo aqui Vai vir em Pegar Bom, como é que eu faria o perfil normal do terreno aqui Só vou juntando as curvas Essa curva aqui Desce um metro até aqui Desce um metro até aqui Um metro Aqui Mais um metro Mais um metro Mais um metro Simplesmente Simplesmente copiar isso aqui Só que o meu terreno ele foi retificado Tanto aqui quanto aqui Posso desenhar aqui O murinho de arrimo dele E aí essa linha chegar Aqui Um, dois, três, quatro, seis Um, dois, três, quatro, seis E aí eu tenho o meu novo perfil retificado Que também tem um ponto aqui Tem um ponto que ele chega aqui Desce E passa Então essa área Se eu olhar aqui Esta linha aqui Virou a linha do muro de arrimo Que a gente tem embaixo do nosso muro Então se a gente olhar Nossas plantas ali A gente sabe que Aqui está o cortezinho do terreno E essa linha aqui É um muro de arrimo Que a gente tem Que está exatamente naquela curva de nível Que está projetada ali Foi similar a essa aqui Então a gente vai desenhar Isso aqui também É um murozinho de arrimo Chegando até o meu perfil E o perfil do terreno E o perfil do terreno Aqui Obrigado 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 Bom pessoal Assim eu começo a puxar Então As minhas alturas Da onde está a posição Do meu subsolo A distância que eu tenho Até o primeiro pavimento A altura que eu tenho Até a cobertura E aí é uma questão De organizar o desenho E começar a botar A espessura de linha E marcar essas alturas Das esquadrias Que eu não desenhei aqui ainda Ok Obrigado 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 Obrigado